Eles dizem que quando a gente morre vai pro céu, e vai bem pra perto do Senhor, fazendo as orações consegue o céu, a alma vai pra junto do Senhor, eles são mentirosos, hipócritas, são mentirosos, hipócritas, dizem que os mortos falam com vivos, e vem pra dizer como estão, mesmo eles dizendo ninguém quer, mesmo sabendo ninguém quer ir pro céu, pro céu, pro céu ninguém quer ir não, pro céu, 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 fica atento meu amigo, para as coisas que eles dizem, Fica atento e olho vivo, olho vivo, eu insisto e também fico, são mentirosos, hipócritas, são mentirosos, hipócritas, dizem que os mortos falam com vivos, e vem pra dizer como estão, Mesmo ele dizendo ninguém quer ir Mesmo sabendo ninguém quer ir No céu, no céu, pro céu ninguém quer ir não No céu, no céu, pro céu